Olá pessoas que estão vendo o vídeo, esse aqui vai ser o meu diário de intercâmbio e eu vou falar das coisas que aconteceram, aconteceu tanta coisa nos primeiros dias em Nova York, foi tão legal, tipo, eu conheci quatro pessoas, não, quatro não, três, três brasileiros, né, são super legais, eles ficaram tipo no meu coração agora, eu tô sentindo saudade deles quando a gente foi embora, a Áurea, Isabela e Luca, eles são tipo, muito legais e eu espero que, tipo, a gente possa se encontrar depois do final do intercâmbio, sei lá, cada um vai pra cidade de um junto, porque tipo, a Isabela era do Sul, Porto Alegre, a Áurea era do Rio de Janeiro, o Luca era de São Paulo e eu sou de Minas, Marcos, então fica tipo, é, é uma mistura de várias partes do Brasil e aqui a casa é muito legal, ela é tipo, tem um grande quintal, eles tem uma cesta de basquete, eles tem uma, tipo uma pista de skate, mas ela é pequena, muito legal aqui, eles tem um cachorro chamado Ada Bell, ela ama esse cachorro, tipo, ela é muito, muito divertida e os pais também são, o Mark e a Tami, eles são tipo, super legais, eles já aceitaram a gente, já se consideram, tipo, nossos pais, eles são muito, muito, muito legais e em Nova York aconteceu tanta coisa, coisa, tipo, a gente tava andando na Times Square e apareceu tipo, um cara com uma placa escrito, preciso de dinheiro pra maconha, foi tipo, muito engraçado, a gente foi na Estátua da Liberdade, que foi tipo, like, eu tô falando português, aí quando eu vou falar tipo, eu falo like, porque eu tô misturando inglês com português, então tipo, é meio esquisito, e, oh, tá sendo muito legal aqui, sério, em Nova York a gente foi na Estátua da Liberdade, a gente foi na Times Square, e eu tava comendo pra caramba, tipo, eu comia muito, muito, no café da manhã eu comia pra caramba, demais, tipo, muita coisa, e no almoço a gente tinha que pagar, sabe, então, eu não comia tanto, mas, no jantar, que era de graça também, eu comia muita, comia muita coisa, tipo, e era tão bom comer, comer tão bom, a gente comeu no Hard Rock com a pé, foi tão legal lá, a gente sentou os quatro brasileiros juntos, a gente conversou pra caramba, aí a gente ficou muito amigo, a gente já tava amigo antes, pareceu que a gente se conhecia, sei lá, um ano, sabe, a gente se conhecia há muito tempo, mas não, a gente se conhecia por três dias só, e isso foi totalmente, like, esquisito, like, foi totalmente, tipo, esquisito, e não sinto saudade deles, e pá, também tô sentindo uma gigantesca saudade dos meus amigos de BH, e tudo mais, e quando eu entrei no avião, quando eu entrei no avião, não, quando eu entrei na área que você entra antes de você embarcar, tipo assim, eu tava no aeroporto, né, e aí a gente levou minha namorada, a Erika, e a gente ficou lá, no aeroporto, aí do nada, assim, eu não sabia disso, nem fudendo, de jeito nenhum, eu ia falar uma palavrão aqui, não vou falar uma palavrão, foda-se, é, 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 nem fudendo, sabe, tipo, eu não esperava isso, eu não tava nem me esperando nesse jeito nenhum, e do nada, sério, do nada, apareceu meus quatro amigos lá, meu melhor amigo, Matoso, apareceu o Ema, apareceu a Brandinha, Brandinha é fofa, fofinha você, tá, Brando? E eles me abraçaram e me deram a maior surpresa lá, eu fiquei tipo, nossa, eu não acredito, e eu fiquei mega sentido, e tipo, não, aí quando, na hora de entrar nessa sala de embarque, tá, eu tava quase chorando, porque eu tava despedindo deles, eu tava olhando pra ele, aí quando eu entrei na sala de embarque, tipo, eu comecei a chorar, e tipo, eu via, minha mãe tinha me dado uma carta, e a Erika também me deram uma carta, aí eu comecei a ler elas, aí eu virei uma cachoeira, eu desatei a chorar, foi tipo, muito triste, e eu fiquei assim, até eu entrar no avião, sabe, e fiquei quase chorando, e dentro do avião, eu tava, meus olhos estavam, tipo, molhadinhos, tipo, lacrimejando, e depois, só que eu dormi nesse avião, aí quando eu acordei eu já tava mega bem, já estava bem melhor, tipo, e como eu já tava bem melhor, eu, tipo, foi muito mais fácil, eu pensei que ia ser um treco tenso, sabe, eu não ia conseguir viajar sozinho, ia ser difícil pra caramba, mas não foi, foi bem, foi bem, like, fácil, foi bem fácil, foi, foi de boa, e eu pedi informação, eles me apontavam onde é que era, aí eu consegui chegar em Nova York, e quando eu estava, tipo, embarcando no avião, faltava, tipo, sei lá, uns 30 minutos, eu tava no lugar pra esperar, aí eu encontrei Isabela, que era do sul, e pá, e ela fala, bá, trilegal, esse tipo de coisa, e guri, e sinaleira, o sinal lá é sinaleira, tipo, muito esquisito, e, e aqui, eu vou contar um pouco da minha família aqui, que, tipo, isso aqui é muito feio, e, tipo, a minha família aqui, tipo, eu tenho uma mãe, eu não lembro a idade deles, eles são muito gente boa, eles são, mas eles são velhinhos, um pai, eu podia ter um pai, um pai, tá, não me zoem pra eu falar que eu tenho um pai, e eu tenho um irmão que tem 29, que é o Carson, ele é super gente boa, cara, ele é muito legal, ele anda de skate, ele anda de snowboard, ele trabalha numa loja da DC, que é super legal, ele é cheio de tênis da DC, e eu tenho um irmão intercambista, chamado Ondra, que ele foi na viagem do, do, de Nova York, com a gente, e, uh, ele também é super legal, super gente boa, eu não sei se eu vou lá falar com ele, pra ele dar um hi, só pra vocês conhecerem ele, oh, aqui tá escuro, mano, vocês não conseguem me ver, eu vou cortar e vou ver se ele deixa, senão eu vou voltar, então ele deixou e eu vou mostrar eles aqui pra vocês, então, esse aqui é o Ondra, eu vou mostrar ele pra vocês agora, Ok. Diga oi, André. Diga oi, André. Pode dizer oi? Esse é André. Ele é da República Tcheca. Ele é muito legal, cara. Ele é muito gente boa. E a gente voou no voo de... Qual que é o nome? Ah, esse aqui é tipo a sala da casa. A casa é muito legal, cara. Vocês não tem noção. Dá um voltinho. Não dá pra ver nada, mas tudo bem. E lá embaixo tem tipo sinuca, tem ping pong, que é muito legal. E... Ah, eu tô tão feliz. Tu tá por estar aqui. Eu tô tipo muito excitada. Tô querendo fazer um tanto de coisa. Eles tem uma cesta de basquete lá fora. Eu vou mostrar isso, porque isso é isso que eu achei sensacional. Vou poder treinar basquete. Oh, Belle. Essa aqui é a Belle. É um cachorro. Out there. E lá fora. Eles tem... Ah, não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo lá. Here. This thing... Essa coisa aqui. Ah, essa coisa aqui é uma cesta de basquete. E deles também tem uma pista de skate. So... Mas eu tô preto. Pera aí. Então... Ah, não sei se eu podia, eu deveria falar mais. Eu tenho muita coisa pra falar. Tipo... Muita coisa, muita coisa. Mas eu acho que eu, tipo... Posso guardar... Pro próximo, né? Eu explico mais. Eu mostro Carson, o Motomark. Eu mostro Natami. É... Eles são muito legais. E eu moro nesse quarto aqui. Eu vou viver meus dez meses nesse quarto. Nesse quarto aqui. A cama ali. Todas essas coisas aqui. E tipo assim... Ele não tem muita coisa agora. Por quê? O outro que o... O Ondra ficou. Eu deixei ele ficar. Ele queria ficar com aquele. Tem mais coisa. E é da praia. É muito legal. Só que era de uma menina antes. Mas tudo bem. Eu pegaria aquele. Só que eu peguei esse. Porque... É... Rolou. Que a... Memória encheu. Então não deu pra gravar. O final. Então eu não lembro o que eu tava falando. Então eu vou dizer só. Tchau. Pra vocês. Eu não sei se... Eu vou fazer outro. O primeiro de ele ganhar um PC. Sabe? Pra eu poder colocar esses vídeos no PC. E pra eu poder editar esses vídeos no PC. Porque quando ele não tem um PC. Ele vai ficar nessa mesa aqui. Aqui. E é. E... Eu vou editar meus vídeos lá. Eu vou postar os vídeos de lá. E vai ser tão legal. Sabe? Aaaaaaah. É só o começo de uma coisa super legal. Que pra mim tá sendo. Eu sei que vai ter momentos ruins. Mas por enquanto eu tô muito feliz. Por esse intercâmbio. E eu acho que é isso. Eu tenho que ter nessa coisa uma hora. E eu acho que é isso. Então tipo... Tchau. Pessoas. Eu vou fazer golpe de pai. Brofist. Hmmm... Tchau.